Júdicast, o podcast do Judiciário Gaúcho Olá, ouvinte! O mês de maio de 2024 foi protagonizado pelas ações das águas no Rio Grande do Sul, que geraram mortes, destruição e muito sofrimento no nosso estado a partir das enchentes e inundações. Porém, desde quando esta ainda era uma realidade em várias regiões do estado e até depois, quando as águas baixaram, a população e variadas frentes do poder público se organizaram para iniciar a reconstrução de estruturas e efetivamente de vidas. E nesta edição do Júdicast, vamos repassar ações do poder judiciário em especial em meio a este momento de tantas adversidades. Eu sou Rafael Ferri E eu, Diego Brião E essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Pois é, Rafael, antes mesmo das águas baixarem em Porto Alegre e em outras partes do Rio Grande do Sul, o auxílio às pessoas atingidas pelas enchentes foi muito necessário. O judiciário gaúcho, que sofreu impactos significativos em estruturas, se mobilizou para dar contribuições a quem mais sofria, mas também já olhando para o futuro, para quando seria preciso reabrir as portas de foros e tribunais, por exemplo, que é algo que tem acontecido, assim que os locais são reparados e colocados em condições para voltar ao funcionamento. As ações de suporte à população foram variadas neste período, Diego. Uma delas foi a justiça itinerante, como destaca o juiz corrigedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Alejandro César Raio Verlang. A gente vindo para cá e vendo como é que está, a gente vindo a marca da água a mais de dois metros de altura e as casas destruídas, entulho nas ruas, é muito triste chegar e ver tudo isso. E é dentro dessa situação que o judiciário tem que estar, próximo da população. Então, dentro dessa tragédia, a ideia é que a gente possa estar perto dessas pessoas, porque quanto mais próximo a gente está, fica mais fácil para elas resolverem e reconstruir a vida delas. Então, esse é o grande objetivo da justiça itinerante. A iniciativa Recomeçar é Preciso foi outra frente de atuação do Judiciário Gaúcho. O juiz da primeira vara cível de Pelotas, Marcelo Malísia Cabral, nos explica. Desde o momento das cheias, quando nós tivemos aqui cerca de mil pessoas em abrigos, nós percorremos os abrigos com o projeto Recomeçar é Preciso, elaborando segunda via de certidões de nascimento, de casamento. Um diferencial é que aqui em Pelotas nós fizemos um grande mutirão do sistema de justiça, não apenas esses serviços de documentação, mas nós convidamos outras instituições do sistema de justiça e visitamos todos os abrigos de Pelotas. A Central Cidadania, que foi uma organização conjunta entre os poderes Judiciário e Executivo Estadual, também fez atendimentos à população. Foram realizadas reimpressões da Carteira de Identidade, fornecimento da segunda via da Carteira Nacional de Habilitação e do título eleitoral, entre outros. Em uma das ocasiões, o auxiliar de serviços gerais, Marcelo Silva Corrêa, por exemplo, foi uma das pessoas atendidas. Fazer todos os meus documentos que eu estou precisando, que eu aprendi nessa enchente aí, graças a Deus que assim que todo mundo pegou, ajudou nós assim, fazer tudo para nós aí, documento aí. E é isso, fiquei feliz por tudo, né? Ver o que está acontecendo. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul também atuou ao lado de várias instituições públicas no Mutirão da Cidadania, que foi uma grande ação de prestação de serviços e informações destinada a pessoas atingidas pelas chuvas e enchentes no Estado, como acesso a benefícios. A juíza Juliana Cardoso detalha esta frente de trabalho. Então nós buscamos realizar essa primeira ação para que nós possamos fazer uma espécie de mutirão de cidadania e possamos aproximar a justiça, os direitos básicos, a informação, aquelas pessoas que hoje estão numa situação de maior vulnerabilidade, estão desalojadas, estão acolhidas em abrigos temporários e provisórios. Então essa é uma ação para que nós possamos levar informações, acesso à justiça, acesso à segunda via de documentos perdidos pela população. Da cidade de Igrejinha, ao nordeste da capital gaúcha, vem um exemplo da atuação do judiciário junto às estruturas no interior do Estado, Diego. Exatamente, Rafael. O juiz e diretor do Foro de Igrejinha, Diogo Bononi Freitas, relata este trabalho conjunto. A visita do presidente é muito importante. Ela é muito importante porque desde o início, desde o primeiro dia que tivemos da catástrofe, desses eventos climáticos que nos vitimaram, vitimou o Estado todo, a administração do tribunal sempre foi muito proativa. Então nós não ficamos perdidos enquanto magistrados, servidores, estagiários, até para que a prestação judicial não parasse. Então a corrigidoria, a presidência, a administração como um todo foi muito proativa. Então isso daí nos ajudou muito, nos acalma, acalma o servidor e também os judicionados, advogados. Em Porto Alegre, estruturas da rede de energia elétrica e elevadores tiveram danos, assim como houve perdas de móveis e de equipamentos. Foi um cenário que se repetiu em diversas partes do Estado. A juíza, diretora do foro da comarca de Porto Alegre, Alessandra Bertolucci, nos relata alguns dos desafios que foram enfrentados. Passou a fase da limpeza, nós estamos agora na fase do restabelecimento da energia elétrica e a partir disso, no momento que nós tivermos luz no prédio, nós conseguimos então dar início à recuperação dos elevadores, que também foram extremamente afetados no foro 1. As próprias empresas que trabalham com determinados equipamentos tinham sua sede em regiões inundadas, em bairros inundados. Então tudo isso tem que vir de outros estados. A questão dos ar-condicionados, das centrais que foram afetadas, também às vezes nós temos que importar de outros países para que se possa restabelecer. Então eu acho que a questão mais complicada, o maior desafio enfrentado é a reposição das peças num tempo menor possível. No mais, em termos de pessoas, nós temos equipes engajadíssimas no restabelecimento dos prédios e dos serviços. A retomada das atividades presenciais é uma diretriz do presidente Alberto Delgado. Exatamente nessa linha, o funcionamento do judiciário é essencial para que a sociedade funcione, para que o Estado democrático de direito, para que a democracia funcione. Houve um avanço no campo tecnológico do judiciário gaúcho que estava sendo preparado para ser executado só ao final deste ano. Sim, tratava-se da migração do Eproc para a nuvem. O presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, celebra este avanço realizado em meio a estas últimas semanas de tantas adversidades e de reconstrução do Estado. Esta proeza foi conseguida com os nossos servidores, com os nossos magistrados envolvidos, e hoje nós podemos dizer que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no que diz respeito ao sistema de jurisdição Eproc, está funcionando na nuvem. As consequências são grandiosas. A nuvem trabalha com os sistemas de ponta para a guarda de dados, para o processamento de dados, com sistemas de ponta na questão da segurança dos seus dados também, tanto é que as grandes corporações estão em nuvem, e especialmente o que a nuvem nos fornece uma capacidade muito maior para que, na implementação de novas tecnologias e ferramentas de apoio à jurisdição, a gente tenha muito mais facilidade e condições de trazer isso aos nossos usuários. A diretora de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJRS, Vanessa Barbizan, revela datas e as projeções deste processo de migração. No ano passado a gente teve a experiência de fazer uma prova de conceito e a gente sabia que era possível, mas a gente tinha a dúvida se a gente ia conseguir fazer em três semanas. E um projeto como já divulgado era para ser feito em seis meses e toda a virada de chave nas três semanas do recesso. E a gente fez em três semanas e a virada em um fim de semana apenas. Um avanço tecnológico em meio a este momento, de tantos problemas, mas que vai ajudar a melhorar o funcionamento do judiciário. Alsonis Balestrin, assessor especial da Presidência para a Tecnologia e Inovação do TJRS, dimensiona o que foi feito. É um grande passo do Tribunal de Justiça em termos de tecnologia. Muito complexo esse processo de levar mais de dez milhões de processos, mais de duzentos serabytes de dados para a nuvem. Nas enchentes a gente viu uma situação de calamidade, os nossos bancos de dados, as nossas infraestruturas sendo alagadas e nós tivemos que tomar a decisão de, quem sabe a gente consegue com coragem, com bastante audácia, a gente fazer essa subida de dados num período recorde de dez, vinte dias. É um grande salto tecnológico para o Tribunal de Justiça. O desembargador e presidente do Conselho de Tecnologia e Inovação do TJRS, Antônio Vinícius Amaro da Silveira, explica que a consolidação desta mudança exigirá ajustes. Nosso data center físico hoje não mais está operante. Nós estamos operando exclusivamente na nuvem. Só que, naturalmente, é isso que eu tenho chamado a atenção nas diversas manifestações que tenho feito, é de que há necessidade de adequações, há necessidade de ajustes. Ajustes esses que não puderam ser feitos ao longo do tempo e tiveram que, vão ter que ser feitos agora, a partir do funcionamento, o que os técnicos tomam de teste a quente, com a máquina em funcionamento sendo utilizada. Então, é evidente, vai haver, teremos problemas, momentos de instabilidade, períodos de instabilidade, e justamente em função da necessidade que temos de ajustar os dados neste novo ambiente. Resolver problemas, reconstruir locais e reabrir estruturas do Judiciário. Esta tem sido uma rotina constante e intensa durante as últimas semanas, Diego. É verdade, Rafael, mas de muita ajuda a quem mais precisa e de encontrar esperança em um momento tão delicado como este. No final de junho, seis casais que estiveram em abrigos durante as enchentes participaram de um casamento coletivo, como foi o caso da Luana Neves de Souza, que se casou com o Clenildo Dias dos Santos. Somos nordestinos, viemos para cá a trabalho e moramos em Humaitá. Viemos para cá já fazem dois anos até sermos atingidos com a enchente, que em meio ao caos nos proporcionaram estar aqui hoje. É imensurável o prazer de estar aqui e a felicidade é imensa. Não tem como não ficar muito feliz e muito grata com o que vocês estão nos proporcionando. O juiz-corregedor Felipe Sodo Santos Lumerts detalha esta ação realizada no contexto da iniciativa Recomeçar é Preciso. É o encerramento da primeira etapa do programa Recomeçar é Preciso, em que nós estamos celebrando a união de seis casais que estavam nos abrigos e um programa que partiu de uma ideia de regularização documental ganhou um novo contorno, que é a legalização de um relacionamento, o amor. Diego Brião, muito obrigado pela parceria de sempre. Rafael Ferreiro, obrigado a ti pela companhia em um novo Judicast. Lembrando, as edições anteriores do podcast do Judiciário Gaúcho podem ser acessadas nos agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer, entre outros. Também dá para ouvir na Rádio Temes no endereço radiotemes.com.br ou baixe o aplicativo da rádio que está disponível para os sistemas Android e iOS. Esta é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Coordenação de Rádios Online, Cristian Feula. Supervisão de Conteúdo da RWCast, Leno Falck. Edição de Áudio, Mário Melo. E produção e apresentação, Rafael Ferre e Diego Brião. Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho.